Nós tivemos um caso de óbito sugestivo para a chikungunya no dia 3 de junho. É um adolescente de 14 anos, proveniente da cidade de Jaicóis. Apesar de ter feito um teste rápido em laboratório particular que confirmou a chikungunya, o Ministério da Saúde recomenda que seja feita análise por método de ELISA para que comprove realmente se o óbito foi pela chikungunya. Então, nesse caso, a gente só coletou uma amostra de sangue que estava disponível no nosso país jornal e estamos enviando hoje, de madrugada, para a Trezina, para o LACEN fazer o processamento dessa amostra. Essa amostra fica pronta quando? Quanto tempo? Como o LACEN está com muita indisponibilidade de testes, então eles estão juntando os testes porque a máquina faz análise de 100 amostras por vez. Então, eles juntam as amostras e aí, em torno de 7 dias, eles dão o resultado. Com relação ao paciente, quais eram os sintomas que ele apresentava? Ele estava internado aqui desde quando? Antes do óbito? Ele chegou no nosso regional no dia 29, apresentando febre, dor abdominal, vômitos e uma queixa de dor na região cervical. No primeiro momento, pensaram que fosse uma meningite pelos sintomas. Mas aí foram fazer investigações e aí a família decidiu fazer um teste no paciente e aí fez um teste rápido para a chikungunya e deu positivo. No caso, quais foram as complicações que ele teve para chegar ao óbito? Então, nesse caso, ele teve uma dor abdominal que pode ter tido um choque polvolemico ou, pelo tanto tempo que ele demorou, a vir procurar a unidade. Porque, pelo que eu relato à família, ele estava frequentemente procurando a unidade de saúde de Jaicóis, até que agravou a situação e foi transferido para Picos. Sim, ele estava internado em UTI, estava em situação grave, né? Como eu falei, no primeiro momento estavam investigando para a meningite, só que verificaram que era a chikungunya. Vamos esperar o resultado do exame para comprovar o que o teste rápido indicou, né? Ou se foi outro tipo de causa. Obrigado. Obrigado.